Conexão Itajubá, Panorama FM, vem a Praça Teodomiro Santiago, onde a Polícia Militar lança a Operação Ordem na Cidade. Nós conversamos com o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel André Colli. Coronel Colli, é um grande prazer estar conversando com o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse os motivos e os objetivos da operação que a Polícia desencadeia nesse momento. Boa tarde, Otávio. Saudações aos seus ouvintes. Bom, essa é uma operação determinada pelo comando da 17ª região, que abrange os 72 municípios, inclusive o município de Itajubá e as 14 cidades circunvizinhas. E a operação visa fazer com que nós reestabeleçamos a ordem nos espaços públicos, de forma a tornar mais harmoniosa ainda a convivência entre os cidadãos de bem, definir uma prática virtuosa de utilização do espaço público justamente para o cidadão de bem, que é para quem o poder público direciona todos os seus esforços. O que diferencia essa operação das demais operações policiais, comandante? Essa não é uma operação excepcional, não visa, em primeiro momento, cumprir mandados de busca e apreensão. Na verdade, ela visa aproximar a Polícia Militar, tanto dos demais órgãos do sistema de defesa social, quanto do cidadão de bem. Então nós estamos intensificando a ocupação de praças no intuito de separar e cuidar daqueles que são os moradores de rua, de pessoas que eventualmente estejam extorquindo, ocorre essa prática, então a gente vai separar essas pessoas, cuidar de quem necessita ser cuidado, da maneira que necessita ser cuidado. Igualmente, tratando as questões que falam, que tangenciam questões como o uso de droga no espaço público, locais degradados, nos quais temos tido apoio do poder municipal, dos demais órgãos do sistema de defesa social, para identificar os problemas e tratar os problemas conforme eles necessitem ser tratados. Então, se a pessoa necessita de um amparo social, está próximo, conhecer essa realidade, essa vulnerabilidade, apoiar essa pessoa que necessita de apoio e, em contrapartida, separar o joio do trigo, verificar quem não precisa de apoio, quem está delinquindo, apenas furtando, roubando para um eventual uso de drogas, então, visa isso, aproximar cada vez mais a Polícia Militar dos demais órgãos do sistema de defesa social, bem como da comunidade ordeira. Comandante, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte, sucesso! O nosso sucesso, agradeço, agradeço a disponibilidade, na verdade, nós é que agradecemos pelo interesse da imprensa, a imprensa potencializa muito as nossas ações, nós somos agradecidos pela cobertura. E, na verdade, a missão é nossa, e nós tendo sorte, essa sorte também se reverte em sorte para a comunidade. Na verdade, nem julgamos a palavra sorte mais adequada, né? Vamos trabalhar que a sorte nos acompanha com o trabalho. É isso aí, conversamos com o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel André Colli, no lançamento dessa importante operação aqui em Itajubá. E no lançamento da Operação Ordem na Cidade, conversamos com o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira, Prefeito, participação importante da Prefeitura nessa operação coordenada pela Polícia Militar? Sim, Otávio. Nós estamos com essa Operação Ordem na Cidade, em parceria com a Polícia Militar de Itajubá, que tem dado uma força, um exemplo, e nós somos um braço dela com a Guarda Municipal, que tem desempenhado um belo trabalho. A Operação Ordem na Cidade envolve vários fatores em Itajubá, desde o dependente químico, a pequenos furtos e também aos crimes maiores em Itajubá. Itajubá é uma das cidades mais tranquilas do Estado, graças à força que tem a Polícia Militar, que funciona em entendimento com a Guarda Municipal e Polícia Civil. E o que nós queremos é potencializar isso, a sensação de segurança para todos os itajubenses. Então nós vamos usar do que há de mais moderno hoje em inteligência, em treinamento, e com todo o nosso pessoal e aparato que a Polícia Militar tem e que a Guarda Municipal tem. Acredito que os números serão melhores ainda em 2017 do que foram nos anos anteriores. Prefeito, isso pretende-se que aumente a sensação de segurança na cidade, que nesse momento, nesses últimos tempos, tem estado um tanto abalado? Um tanto abalado, tanto aqui em Itajubá quanto no Brasil. Volto a repetir, por mais problemas que nós tenhamos na segurança pública, os números em Itajubá ainda são extraordinariamente melhores do que em outros lugares. Mas nós vamos aumentar essa sensação de segurança, a presença mais efetiva da Polícia Militar e da Guarda Municipal nos bairros e também nas principais avenidas da cidade, dando essa sensação de segurança e realmente trazendo a segurança para o município. Prefeito, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a todos vocês. Esse foi o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rueira, aqui na abertura, no lançamento da Operação da Polícia Militar, Operação Ordem na Cidade.